Olá companheiros, mais uma dica. Eu também agora cheguei para almoçar e casa enquanto organizo algumas coisinhas e falei eu vou fazer uma coisa rápida e prática, assim três, quatro em um só, para uma vida dinâmica, cheia de energia e o que eu costumo fazer aproveitando o cozer do feijão. Agora, por exemplo, deixei de molho, eu vou cozinhar o feijão, amo preto mesmo, aqui o feijão já estava esquentando enquanto eu preparava os ingredientes. Enfim, como são verduras duras e difíceis, eu vou economizar o meu gás, mas não vou perder a vitamina que vai na água, toda a riqueza da beterraba e da cenoura, que eu vou falar daqui a pouquinho, dos benefícios e das propriedades desse rico alimento. Vocês sabem, eu não desperdiço talo, casca, porque há uma grande porcentagem que vai em tudo que deitamos fora. Então, assim, a água, por exemplo, eu já fiz vídeo dizendo, eu aproveito para fazer suco das minhas verduras, faço sucos deliciosos junto com as polpas que eu já guardo no refrigerador. Então, agora eu vou cozinhá-la todos os três ao mesmo tempo e não vou deitar nada fora as vitaminas e as proteínas da proteína desses vegetais, junto com o feijãozinho preto integral, certinho. Eu já deixo tudo temperado. Vai aqui uma cebolinha, um cheiro verde, né? Já jogo a minha... já deixo temperadinho mesmo, né? A minha gordurinha vegetal aqui, né? E tudo o meu sal marinho que está ali, já jogo aqui com uns temperos bem naturais. E o que eu posso fazer? Pego esses legumes aqui, essas verdurinhas aqui, já couro, enxago, uso, faço uma salada...